Música Família, estou aqui na sinaleira, encontrei aqui agora, ó Essa nuvem, ó, esse formato de nuvem, e relampejando só dentro E aqui perto de casa, vi no fundo do cemitério São Jorge Música 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 Uma nuvem virá numa velocidade incomparável Sobre as nuvens o grande Deus, sobre as nuvens o Senhor de Israel Toda a terra tremerá de medo Todo homem te verá de medo Pois será o fim As nações lamentarão Até os mortos levantarão Pois será o fim Ninguém ficará impune, não Ninguém, ninguém fugirá Ninguém, ninguém escapará Ninguém vai poder se esconder, não Ninguém vai poder se arrepender, não Ninguém vai correr Israel Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras mudarão de lugar Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras mudarão de lugar Não há lugar pra se esconder, não há lugar pra correr não Não há lugar pra se esconder, não há lugar pra correr não Não há lugar pra se esconder, não há lugar pra se esconder Por mais intelectual que seja Por mais títulos que tenha Sumado em sua vida Ele não escapará Ele não escapará do Senhor Dos senhores O Senhor dos excessos Aquele que veio e prometeu retornar em definitivo Para cobrar Sim, cobrar Todos os nossos dias vividos Por isso Nós Temos mais um ano para refletirmos Para pensarmos juntos Para pensarmos nos nossos afazeres O que estamos fazendo O nosso comportamento O nosso comportamento serve para o nosso irmão O que nós fazemos serve para ajudar os nossos irmãos É preciso urgentemente refletirmos Que talvez não tenhamos tanto tempo assim E ele disse mesmo que virá como ladrão Isto quer dizer Quando mesmo nós esperarmos Ali estará ele Soberano e divino A próprio, o próprio Deus A luz A vida A luz 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 A luz